Na valente terra moda astina, nasceu um dia um menino, que depois de crescidinho, por causa de um chugado, se tornando, sempre, indocente, pode estar picando a dentro, a penha do corpo, já não sei o que foi bem, foi perdido pelo povo, mas só respeitou a um, e morou mesmo assim, meu papis e sorrubmão. Dançou manchão, chapichato, faião, como de um ladeão, E o que a Maria era bonita Foi morto numa cocaia Cristo fica merecido Pois geralmente se fala Quando a cara achava O corpo Ficou batendo gente do centro Pobre capitão valente Apanhou no mundo Sangrou sanguimundo Foi temido pelo povo Com mais sorriso pessoal Que durou no voceio Me batem junto com o mar Eu sou uma junta Sou bichaça de galhão Eu não vi um campeão E o que a Maria era bonita Foi morto numa cocaia Cristo fica merecido Pois geralmente se fala Quando a cabeça não pensa O corpo Pede Para Pede Se inscreva no canal.